Eu não vou falar de chibata, vamos falar sobre as costas, rapaz. O que você espera quando você dá o microfone na boca de uma pessoa que foi silenciada? Que ela cante uma canção? Afronta. 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 Eu venho do lugar onde eu só via pessoas brancas, eu só convivia com pessoas brancas em todos os meios, social, profissional, familiar. Inclusive, porque a parte mineira da minha família, a parte branca da minha família, a parte preta da minha família está no Mato Grosso. Então, quer dizer, eu cresci nesse ambiente. Era eu e minha irmã sendo as netas pretas uma família de pessoas brancas. Eu sempre tive um olhar distinto para a minha presença, então sempre foi essa experiência de uma única aluna preta ou uma minoria muito gritante num colégio particular que só tinha gente branca. Então, tipo, eu não tive nem chance de me descobrir negra. Me apontaram isso desde que eu era bem muito nova. Minha mãe foi embora do Mato Grosso para o Rio de Janeiro, estudou no Rio de Janeiro, casou com meu pai no Rio de Janeiro, foi para o interior de Minas Gerais. Minha mãe chegou no interior de Minas Gerais de trancinha. Interior de Minas Gerais, entendeu? É esse lugar. Não existe, não cabe a sua existência. Mas o seu cabelo já não te cabe aqui. E ainda com esse cabelo, é. E aí eu e Gabriela passando pelo processo inverso agora, está sacudindo a existência dela. Completamente, sabe? E aí tipo, esse desejo latente, sabe? Tipo, por exemplo, ir para Salvador. Para mim é única a experiência. Eu não sei como lidam as pessoas, como elas lidam que estão lá em Salvador, com o fato de nascer e conviver em um lugar que tem um ambiente majoritariamente preto. Mas me toca muito. Descolonize o pensamento. Então, eu sempre fui super emotiva. Agora, meus pais nunca disseram. Não chora, não. Nunca. Meu choro foi livre. Eu desconfio mesmo que dessa coisa da sensibilidade nunca ter se tolida, eu virei poeta por isso. Acho que essa foi a minha grande oportunidade, na real. Eu não sou artista visual que trabalho com uma linguagem determinada. Meu trabalho é justamente a confluência de várias linguagens, né? Aí, às vezes, isso é uma gravura, isso se torna uma pintura. Eu comecei a trabalhar antes com literatura e depois que as artes visualizavam se apresentando. Porque tinha uma coisa com a palavra muito forte desde quando eu era pequena. Lia bastante e tal. E aí, na verdade, o universo começou a se abrir através da poesia mesmo. Qual é o personagem que foi construído para o negro no Brasil? Essa é a pesquisa que eu tenho feito, sabe? Aí eu entendo isso quando eu entendo a história do Brasil. Quem foi que escreveu esse personagem? E por que foi que esse personagem não podia ter sensibilidade? E por que foi que esse personagem foi construído como uma pessoa que só tinha força física? E por que essa figura que só tinha força física não podia falar de emoção? E por que é que eu tiro a sua possibilidade de ser humano para conseguir te dominar? Isso é pesquisa. Que para chegar, na verdade, numa coisa que é eu preciso te ouvir. É uma militância que vai, né, em confronto com isso, com esse projeto, sabe? É em detrimento desse personagem eu apresento essa história. e eu queria escutar uma outra coisa que esse personagem não fala muito. Não tem muito custo. Não tem gente querendo ouvir. Esse foi o momento que eu entendi que isso era um lugar que precisava ser resolvido de alguma maneira para mim, assim. Tipo, como que eu posso fazer um trabalho que possa incidir minimamente no que eu acho que precisa ser curado, que precisa ser cuidado. Então olha que coisa bizarra que eu vou te falar. Que eu tive mais contato durante um tempo prolongado com pessoas negras, por exemplo, fazendo arte foi as vezes que eu fui para a Bahia e talvez o afroteiro. Você tem uma experiência dessa de reunião, você entende a potência que é a gente estar junto. Sabe? A importância que é a gente estar fazendo o que a gente está fazendo dentro de um cenário onde a gente nunca se via e não se encontrava e era completamente desconectado. Depois desse encontro, dessa reunião, é uma coisa que você entende a potência disso e a dimensão disso e do que pode ser feito a partir disso. Aconteceu o lançamento de uma revista que chamou Outros Críticos aqui. Que tipo, a edição de novembro era o meu trabalho. E aí eles me chamaram para falar um pouco e tal. Aí ele falou fala aí um pouco sobre o seu trabalho o que você gostaria de falar para a gente e compartilhar. Eu falei assim gente, eu acabei de voltar de uma experiência muito forte que aconteceu comigo em São Paulo agora e contei um pouco como que era a transcendência não sei o que não sei o que lá e fiz agora sabe o que eu queria fazer uma proposta para vocês? Eu estou muito emocionado com tudo isso que aconteceu e ainda nem consegui processar direito o que foi e onde que mexeu em mim essa experiência, sabe? Então assim eu queria usar meus dez minutos para falar sobre minhas emoções. Para falar como eu estou me sentindo porque para a gente era muito importante estar junto. Aí eu acho que é de uma utilidade enorme porque eu não sei eu queria saber eu queria que alguém eu queria que levantasse a mão quem foi que viveu a experiência de escutar uma mulher preta artista visual e poeta falando sobre suas emoções com o microfone na mão durante dez minutos alguém aqui já viu quando que aconteceu isso? Alguém levanta a mão quem viveu isso? Aí eu saí de lá todos os pretos que estavam no lugar vieram me abraçar chorando aí eu fui percebendo montando esse quebra-cabeça que isso era político insistir por esse lugar era político é resistência Me acusam de selvagem meu coração descolonizado sabe que a razão é o que arrepia a pele inteira logo me supõe sereia me acusam de fazer festim em plena feira eu sorrio e fico muda eu me ponho junto às plantas que se preocupam com a cura é isso meu corpo é um esconderijo é um livro que tem 100 poemas o primeiro momento chama cabaça e o segundo momento chama cabeça e que isso era uma questão no meu trabalho durante muito tempo que era um pouco a dicotomia do qual que era o lugar do poético e do político aí eu entendi nossa meu clique foi a partir desse livro que eu falei nossa na realidade são as duas coisas na verdade a poesia como ferramenta pra chegar nesse outro lugar assim tipo em Minas Gerais é uma convite com gente negra porque meu meu é meio das artes amor não tem os negros não estão nas galerias os negros não estão na academia de arte entendeu os negros não estão em posição que estão ensinando e eu tava aprendendo não tinha negros ensinando e nem negros aprendendo poucos negros aprendendo ali é isso que foi feito gente historicamente em todos os lugares de atuação nossa sabe tipo sua bibliografia como estudante de letras de cinema com certeza é uma bibliografia centrada nas mesmas coisas que eu fui que formei em artes da sua formação da sua formação como jornalista não tem pensador preto a galera acha que a gente não pensa por isso sabe não tem poeta preto porque eles não estão nas livrarias daqui a 100 anos eles vão pesquisar o recorte poético de 2017 pra ver quem eram os poetas que estavam produzindo e vão achar que negros não produziam poesia em 2017 aí você vê o incômodo por exemplo de uma figura feita Carolina Maria de Jesus rolou o centenário dela agora Carolina vendeu mais que Jorge Amado entendeu ela foi traduzida pra várias línguas ela tem livro em vários países e as pessoas ainda estão desautorizando o lugar dela como escritora aí você entende que é mesmo um incômodo enorme quando a gente resolve falar e se registrar escatadora favelada não sei o que não sei o que lá e autora do livro Quarto de Despejo quer dizer eu posso morrer aqui mas eu não te dou esse título de escritora entendeu é isso que a galera faz a minha exposição que eu considero uma exposição seminal no meu trabalho é a Hoje Minha Vida é a Minha Noção de Luta que foi a exposição que eu mais consegui me aproximar das coisas que estavam me comovendo muito que é a situação política do país violência patriarcado momento do Brasil questões raciais os meninos que tomaram 111 tiros como que é o coração dessa mãe eu vindo de Valadares a Samarco sem pagar as famílias eu como poeta e como artista visual não tinha conseguido ainda tocar em termos plásticos mesmo nessas questões sabe que foi um momento de catarse total tinha grandão o texto meu coração por 100 anos morto e nada no jornal então quer dizer eu estava falando da minha vida e da vida das pessoas que estavam a nossa existência e nada no jornal de novo e nada no jornal de novo eu pensei meu Deus do céu se foi igual foi todas as vezes da minha vida eu vou abrir uma exposição pra gente branca eu vou estar discorrendo sobre um assunto como se fosse um tema ou uma pauta entendeu e é vida e aí de repente eu estava lá e chegaram 10 mulheres pretas na exposição entendeu foi as minhas chegou a turma toda e aí quando eu encontrei elas ver elas não perguntaram pra mim como foi essa elaboração dessa exposição como é pra você estar expondo isso e essa sua linguagem interessante esse estilo não elas chegaram me abraçaram e falaram assim muito importante falar sobre isso numa galeria é muito fácil você desarticular o encontro eu pego cada um de um canto eu mudar a língua não é isso o negro e a linguagem não é isso tipo eu junto pessoas que não falam a mesma língua num canto quer dizer vocês não vão fazer motim em canto nenhum entendeu vocês não vão se encontrar se potencializar é toda uma experiência sendo ímpar uma experiência de vida sendo ímpar e aí encontrar um outro é tipo muito maravilhoso que é como se você tivesse simplesmente virado 15 páginas e está todo mundo na mesma página sabe existencialmente tipo você é um luxo a internet tem uma responsabilidade muito grande para o nosso encontro maravilhoso e irreversível o momento que a gente está vivendo atual essas discussões está falando sobre isso a importância de poder falar sobre isso maravilhoso e irreversível isso não é racismo não está escrito aqui dentro da minha cartilha do branco que legitima ou não o racismo que você sofreu então você fala nossa passei por tal coisa será que você não interpretou errado não quer dizer o tempo todo foi isso aí agora quando a gente vem dizer que é estrutural aí a galera então quer dizer que eu sou acolonizador em tudo aí o pior que é entendeu e é disso que a gente está falando só que agora a gente vai falar de tudo e aí se a gente chamou de macaco não e a gente quer falar e é isso sabe igual de novo o episódio da exposição que abriu de 21 mulheres em Olinda que eram 21 mulheres brancas e nenhuma delas perceberam que não tinha uma preta que abriram a exposição e da broda que a artista fala pra mim assim ei tive uma ideia por que vocês não se juntam e fazem uma exposição só de vocês entende uma coisa eu não quero falar num espaço que você está me autorizando pra falar é isso que vai acontecer sabe tipo eu não vou expor num outro lugar ou num outro momento eu quero a sua leitura de mundo e a minha do seu lado na mesma parede com a mesma luz mesmo foco é um momento de parar e escutar quem não estava falando eu falo sobre isso no meu trabalho eu não chamo de afrofuturismo porque eu sei que é assim que eles conseguiram reunir isso né como movimento e tudo mais mas é isso é um momento de entender que aquela voz que estava acontecendo o tempo inteiro não é régua do mundo na verdade é um momento de perceber que não existe essa régua do mundo quer dizer essa régua é pra quem pra gente não é qual é o futuro possível que não é esse me diz de qualquer perspectiva qualquer perspectiva que seja esse é o desafio qual é o futuro que não é esse onde a gente pode falar sobre a importância de novas narrativas de valorizar a nossa estética de se organizar da nossa maneira pra mim o futuro é só essa possibilidade afronta então o que é isso que eu acho que a gente pode o que é isso a gente pode perguntar Descolonize o pensamento